E aí, pessoal? Eu sou o Breno Hayashi, do canal Hightech, e eu estava muito ansioso para a chegada desse novo Fire TV Stick. Mas será que vale a pena investir nele para quem já tem o modelo Lite? Começando pelo unboxing, nós recebemos basicamente os mesmos itens. Um pequeno manual, seguido do próprio Fire Stick, um cabo micro USB de 1,5m, o novo controle e um extensor de HDMI. Enquanto na parte de baixo da embalagem temos o adaptador de tomada de 9W e um par de pilhas 3A para o controle remoto. Se você não se lembra, este é um dispositivo que transforma a sua televisão em uma Smart TV. Ele conta com um sistema operacional próprio chamado de Fire OS e uma loja de aplicativos bastante extensa, com algumas das maiores plataformas de streaming disponíveis, como Netflix, Crunchyroll, Disney Plus e o próprio Amazon Prime Video. Só que, infelizmente, essa loja não é tão completa como a oferecida no Android TV, que além desses outros, tem também Globoplay e HBO Go, por exemplo. O Fire TV Stick e o Fire TV Stick Lite apresentam não só as mesmas dimensões físicas, como também o mesmo número de série, que apenas confirma que nada mudou internamente. Isso ficou ainda mais claro durante o uso. Como esperado, a interface é exatamente a mesma. Mas a performance também é igual. Ambos contam com um processador quad-core de 1.7 GHz, o mesmo GPU e 8 GB de armazenamento interno, compartilhados entre o sistema e os seus aplicativos. Se quiserem ver um vídeo detalhado de como fazer a configuração do Fire TV Stick e que mostre mais das suas funções, é só assistir ao meu review da versão Lite. Mas, de forma bem resumida, você consegue se conectar em redes Wi-Fi de 2.4 ou 5 GHz, dá para controlar tudo através de comandos de voz pela Alexa e, caso queira, também pode conectar dispositivos Bluetooth, como caixas de som externas e controles de videogame, apesar deles não serem fortes o suficiente para jogos. Mas então, qual o diferencial desse novo modelo? O controle, que agora não é apenas Bluetooth. Ele também possui infravermelho na parte da frente, que é o que vai te permitir controlar não só o volume da televisão, como também ligá-la e desligá-la através dele. Além disso, ele também adiciona botões de atalho para quatro aplicativos, Prime Video, Netflix, Disney Plus e Amazon Music. Só que se essa é a única diferença entre os dois modelos, vale fazer o upgrade para quem já tem o Fire TV Stick Lite? Eu acho que não. Mas se você quer muito esse novo controle, dá para comprar ele separadamente, apesar de eu não achar que vale a pena pagar esse preço. Principalmente pensando que dá para controlar qualquer uma das versões do Fire TV Stick através do controle da televisão. Você só não vai ter a facilidade daqueles quatro atalhos. Para quem ainda não tem nenhum modelo desse dispositivo e só precisa ter acesso a conteúdos Info HD, o novo Fire TV Stick seria a escolha certa. Porque hoje não faz muito sentido comprar a versão Lite, já que a diferença de preço é muito pequena. E caso você deseje o melhor de todos os mundos, a Amazon já oferece uma nova Fire TV 4K, que também já vem com esse controle melhorado. O vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem interesse em comprar qualquer uma das versões do Fire TV Stick, os links estão na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!